Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu tô muito feliz porque no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa nova que nunca foi feita no canal, que é o quê? Ciclo de vida de uma princesa! Eu tô muito empolgada, gente, vai ser muito legal, eu vou me divertir muito aqui com vocês, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje que eu vou fazer com muito carinho. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, de compartilhar pra todo mundo e é isso, gente, bora começar essa rotina? Então vamos! Ai, minha filha, eu fiquei tão triste, a sua mãe nos deixou bem na hora que você nasceu, meu bebê. Mas não se preocupe, eu, seu pai, o rei, irei cuidar de você por toda a vida e te dar todo o apoio que você precisa, querida. Ah, sentiremos tanta falta da sua mãe, mas vai dar tudo certo. Agora eu vou te levar pra casa pra começar uma nova vida. Então vamos, filha. Filha, filha, meu amor, o papai vai fazer um lanche pra você, tá bom? Obrigada, obrigada. Ai, você tá falando as suas primeiras palavrinhas, filha. Eu tô tão feliz, sua mãe teria tanto orgulho de você. Em breve você receberá sua coroa de princesa, filha. Ah, não, 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 não. Eu vou preparar o seu lanche, filha. Ai, essa menina ia dar tanto orgulho pra rainha. É uma pena ela não tá aqui. Bom, primeira coisa, eu vou higienizar as minhas mãos, né? É a primeira coisa. Filhinha, vamos comer? Bem, o papai vai te carregar. A gente vai sentar ali pra você comer bonitinha. Linda do papai. Ai, o orgulho. Sua mãe estaria tão feliz. Venha. Sente-se, filha. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. As primeiras palavrinhas a gente nunca esquece, filha. Não, 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 não. Mamãe. Mamãe? Você disse mamãe? Mamãe. Ai, ai. Vamos dormir, minha princesa? Você precisa. Vem, já coloquei o bercinho lá no seu quarto. Quer dizer, no meu quarto. Então vamos, filha. Nã, nã, nã. Nã, colinho, colinho. Você quer colinho, é? Colinho, colinho. Bom que você já tá aprendendo a falar, hein? Nã, nã, nã. Vamos, minha querida. Ai, ai. Queria sua mãe aqui. Nã, nã. Nã, 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 nã. Nã, 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 nã. Nã, 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 nã. Papai, papai, papai. Cadê você, papai? Papai, eu vou te achar. Você tá se escondendo de mim? Papai, cadê você? Ai, ai, papai. Você é terrível. Papai, eu vou te achar. Eu vou te achar. Eu não sei onde você tá se escondendo, mas eu vou achar. Uh, cadê você? Eu tô escondido. Ah, não, papai. Não vale. Você fica se escondendo de mim. Isso não é justo. Hum, papai. Cadê você, papai? Uh, tá quase perto. Papai. Ah, não. Você sumiu. Cadê você, papai? Eu não tô te achando. Filha, por que você tá chorando? É porque eu não tô te achando. Papai, você se escondeu de mim. Ué, mas a brincadeira não era essa? Não, porque agora eu tô sozinha. Não, você não tá sozinha. Você tem que me achar. Essa é a brincadeira. Ah, você se escondeu mesmo, né, papai? Ai, seu bobão. Ai, agora eu vou brincar de esconder e de dormir. Não tá na hora de você dormir, não, mocinha? Não, papai. Eu não quero dormir. Eu quero ir no parquinho. Filha, tá de noite. Papai, por favor. Eu quero ir no parquinho. Nada de parquinho. Você tá maluca? É sério, papai. Ai, filha. Já, 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 você vai ser coroada como rainha, hein? Pai, ainda falta alguns anos. Larga de ser bobo. Isa, minha filha. Vai descansar. Apaga a luz e vai dormir. Ai, tá bom. Ai, meu papai é muito chato. Mas amanhã a gente vai no parquinho, né? Vai, Isa. Tá bom, obrigada. Pronto, papai. Vamos pro parquinho. Vamos pro parquinho, papai. Isa, tá de noite. Ai, você fica me enrolando. Eu vou fugir pro parquinho sozinha. Vai nada. Vai deitar, vai. Eu quero brincar. Então brinca aí. Depois a gente vai no parquinho. Tá bom. Ai, ai. Meu papai às vezes não entende. Eu sou uma criança que eu quero brincar no parquinho o tempo todo. Inclusive, eu queria que ele fizesse um parquinho pra mim. Mas ele não faz. Porque senão fala que eu vou ser uma princesa mimada. Não vou ser. Eu sou uma princesa legal. Ai, ai. Deixa eu ver o que tem na geladeira. Meu papai nem vai desconfiar que eu vou estar olhando a geladeira. Isa, você já tá na cama, né? Eita, preula. Eita. Ô, ô, papai. É que eu vim pegar uma aguinha. Eu tava com sede. Ah, sei. Aguinha, aguinha. Vai ser coquinha. Ele nem imagina que eu vou estar bebendo uma coquinha essas horas. Se ele souber, ele vai me matar. Coquinha, geladinha. Ai, ai. Mas ainda tá tão tarde. Que nem nesse parquinho. Mas pelo menos vou ter que desistir. Vou ter que dormir. Isa. Oi, papai. O que você tava fazendo? Eu tava bebendo uma aguinha. Aguinha, né? É, é uma aguinha meio... Meio diferenciada. Hã. Vai dormir, Isa. Tá bom, papai. Agora eu vou de verdade. Ô, Isa. O que você tá fazendo aí? Ai, pai. Eu tô tirando umas fotos, né? Eu sou uma princesa com estilo. Ah, sei. Você tá atrasada pra aula, não tá? Ai, papai. Eu tô. Ô, você vai me levar lá, não vai? Vou te levar na escola. Vou pegar o carro, tá? Tá bom, papai. Ai, papai. Não é nada fácil essa vida de princesa. Daqui a pouco você tá que nem a sua mãe, hein, filha. Ai, pai. Para com isso. Ó. Concentra na escola. Concentra na escola, tá bom? E você já tem que ir se preparando, porque em breve você vai ser coroada, hein? Tá bom, pai. Não se preocupa, tá? Eu sou uma princesa digna. Tá, filha? Um beijo. Tchau, papai. Você tá indo sem me dar o abraço? Você tá pensando que vai aonde? Eu vou resolver algumas coisas do reino, tá? Tá bom, pai. Tchau. Tchau, filha. Não esquece de me buscar, hein? Você já fez isso várias vezes. Para com isso, Isa. Não vou esquecer. Ai, ai, ai. Eu só estudo mesmo porque meu pai me obriga, porque eu já sou herdeira. Tô no reino. Ai, deixa eu ligar para minha amiga Tiffany. Oi, Tiffany. E aí, Isa? Como você tá, amiga? Amiga, então, eu tô na escola, né? Tive que vir. Meu pai me obrigou. Mas você nem precisa. Você é princesa. Ai, eu sei, mas acontece, né? A vida é assim. A vida não tá justa para ninguém, minha filha. Até eu que sou princesa, eu tenho que estudar. Então, cadê você aqui na escola? Eu vou para a aula de piano já. Tá, eu vou faltar hoje. Eu tô indo de viagem para Dubai. Dubai? Ah, não. Não quero nem saber. Eu vou pedir meu pai. Eu quero ir para Dubai também. Vou ligar agora para ele. Tchau. Daqui a pouco eu vou ligar para meu pai sim. Pelo amor de Deus, eu quero ir para Dubai. Tá achando que tá fácil? Deixa eu falar. Oi, papi. O que foi, Isa? Você tá me ligando? Por que da escola? Não, eu tô no intervalo. Não preocupa. Papi, então. É que eu quero ir para Dubai. Mas amigas minhas estão indo. Amigas suas estão indo? Você tem a coroação, esqueceu? Você vai se tornar rainha. Eu sei, pai. Mas eu vou voltar a tempo. Eu só quero curtir uma viagenzinha. Filha, não. Eu não quero arriscar. Isso seria muito importante para sua mãe. Você sabe disso. E falando nisso, já que você tá no intervalo... É que, na verdade, eu vou para aula de piano. Depois eu já tô livre. Então eu já vou te buscar, filha. Tá bom, papai. Beijo. Tchau. Ai, ai. A vida não tá fácil para ninguém. Até para a princesa. Tô com o pianinho. Ai, eu tô muito nervosa com esse negócio de coroação. Tô muito tensa. Não sei se a minha mãe ia ficar feliz. Realmente. Bom, meu pai já deve estar lá fora me esperando. Deixa eu ver aqui. Ah, chegou. Oi, papai. Oi, da minha princesinha. Princesinha, não, pai. Não fala isso. Eu sou princesa. Senão fica parecendo que eu sou filhinha do papai. Ué, mas você não é? Entra aí, menina. Tá. Vambora. Ô, papi, eu tava querendo muito ir pra Dubai. Por favor. Nada de Dubai, Isa. Cancela isso. Você tem coroação, hein? Pai, mas isso é em dois anos. Uai, vai que você vai pra Dubai e fica lá. Não, pai. Amém. Filha. O papai tá tão orgulhoso de você. Ai, pai. Eu tô muito feliz. Pra mim vai ser uma honra. Ser finalmente a rainha. Olha, o papai vai deixar esse cargo. Que, na verdade, é o da sua mãe pra você. E você vai tratá-lo com muito amor e carinho. Vai sempre ajudar as pessoas à sua volta. Pai, você sabe que eu sei lidar bem com isso, né? Nossa, você tá tão linda pra sua coração. Ai, pai. Eu tô muito empolgada. Olha, confie sempre em você. Você arrasa. Você é maravilhosa. Você tá linda. Ai, pai. Para que eu fico muito feliz. Eu ainda vou terminar de resolver algumas coisas no computador que o pessoal do reino deixou. Filha, eu comprei essa casa pra você. E você vai cuidar muito bem dela. Porque agora você não é só uma princesa. Você é uma rainha. Eu sei, pai. Eu tô muito feliz pra receber minha nova coroa. É, e eu pra colocar essa coroa aí nessa sua cabecinha. Obrigada, pai, por tudo. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. É, eu imagino. Então, vamos pro carro que a gente precisa pro evento. Tá, vamos, papai. Ah, já que eu sou de maior, agora eu quero dirigir. O quê? Você quer dirigir? Eu quero, né, papai? Porque agora é comigo. Tá bom. Vai, entra aí, meu idosinho querido. Preparado, pai? Preparado, né, filha? Vamos embora pra essa colação. Uhul, eu vou arrasar. Filha, pelo amor de Deus. Eu não sei onde você tá com essa cabeça sua. Pai, eu tô muito empolgada. Empolgada, né? Eu tô nervoso. A gente já chegou? Vamos, desça. É aqui mesmo. A prefeitura. Ai, pai, eu tô muito feliz. Foi aqui que guardaram a coroa da mamãe, não foi? Foi, filha. Vem. Vamos embora lá que a gente vai resolver isso. Pai, eu tô muito ansiosa. Ó, você vai ficar aqui, porque aqui você vai receber a sua coroa, tá bom? O papai vai buscar lá dentro. Tá, pai, eu tô muito ansiosa. Eu já volto. Filha, agora sim. Você é a rainha mais perfeita do mundo. Ai, pai, eu tô muito nervosa. Vai, arrasa. Ai, ai. Tô a rainha. Ai, papai, eu tô tão feliz. Filha, você é meu orgulho. Obrigada, papai. Filha, olha, eu tenho que te falar. Você tá incrivelmente linda. Obrigada, pai. Olha, na verdade, você receberia essa coroa só quando eu morresse. Para, pai, eu não quero que você fale essas coisas. Filha, mas é o ciclo da vida. Eu sei. Filha, agora eu sou só uma pessoa comum. Para, papai. E o rei vai ser com quem você se casar um dia. Então, escolha com cuidado, hein. Ai, papai, tá bom. Então, vamos, minha querida rainha. Porque agora você é o motorista. Ai, pai, pai. Para com isso. Nada vai mudar. Lógico que vai. Você é a rainha. Ah, pai. Mas você sabe que eu adoro ajudar as pessoas. Inclusive, eu vou ali no banco porque eu vou fazer uma doação agora. Então, não esquece de passar no banco, tá? Tá. Só me lembra de ficar o banco porque eu esqueci. Ai, pai. É perto da nossa casa. Esqueceu? Tá, acho que eu entendi. Pai, por que você está indo para frente, pai? É só dar ré. Calma, eu estou fazendo a manobra. Mas você é desesperada, hein. Você já começou a mandona na categoria rainha, hein. Ai, papai. Bora com isso. Vai, 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 vai. Vira à direita. Isso. Boa, motorista. Agora você vai virar à esquerda. Ai, pai. Eu acho que eu estou dirigindo melhor que você. Acho que é porque você está idosinho. Dá para parar? É aqui, papai. Tá, eu já volto. Ai, ai, pai. Deixa eu fazer a doação. Pai, a gente tem saldo no banco suficiente? Tem, filho. Nosso dinheiro é bem finito. Tá, eu vou doar, então, 2 milhões para a caridade, tá? Tá bom. Foi assim que eu te criei, hein. Ajudando sempre as pessoas. Deixa comigo, papi. Eu vou ajudar. Vambora para casa, papai. Uhul. Eu vou aqui, sim, porque eu sou uma rainha agora de alta categoria. Vambora, papito. Eu estava achando que eu ia acenar, mas não ia conseguir. Papito, vamos. Vambora para casa, papito. Eu acho só que você está indo na direção errada. Cadê para trás, papito? Ai, filha. Você me deixa louco. Eu com certeza vou ter que contratar um motorista. Babai, o senhor foi tão forte até o último minuto. Eu sinto muito, minha rainha. Eu também gostava muito do rei Davi. Ai, ele foi tão bom. Ele era um pai maravilhoso. Ele cuidou tão bem de mim. Desde que eu nasci, nunca me abandonou. Sim, rainha. Vamos embora. A senhora precisa descansar. Não me chame de senhora. Eu sei que eu já estou na idade, mas eu não quero que me chame assim. Me dá um ar de muito velha. Desculpe. Desculpe, senhora. Eu sinto tanta falta do rei. Oh, minha senhora. Não fique assim. Olha, eu vou pegar o meu carrinho. Tá bom? Tá, eu não quero aquela limusine ridícula mais não. Aquilo, meu pai que gostava daquela bobeira. Eu não quero saber daquilo. Quero só ajudar as pessoas. É mais um ônibus. Um ônibus é complicado. Ué, eu não acredito que colocou um ônibus no meio do negócio, Gabriel. Vamos, minha senhora. Eu vou te levar para tomar um café para a senhora relaxar. Se você me chamar de senhora mais uma vez, Jonas, eu juro que o próximo que vai para aquela cova é você. Desculpa. Desculpa. Não está mais aqui quem falou. Vai. Vamos então para esse café. Ai, meu pai adorava o tal do café. Meu Deus do céu, Jonas. Você é terrível. Vai, vai. Segue reta. E pelo visto, meu próprio motorista não sabe o caminho. Não é novidade. Vira direita, Jonas. Desculpa, senhora. Eu estou novo nessa profissão. Tá. Tudo bem. Vira direita. Tá. Já estamos chegando. Mais um pouquinho. E chegamos, senhora. Obrigada. Vem, me acompanhe. Você vai querer o que para eu beber? Eu não quero nada, não. Tá sem dinheiro, né, Jonas? Vem, meu filho. Eu vou pagar para você. Desculpa, rainha. Eu não gosto de incomodar. Para com isso. Não incomoda, não. Pega ali o que você quiser. Eu vou pegar só isso aqui mesmo. Ai, que saudade que eu estou do meu pai. Oh, rainha. Eu sinto muito. Eu também sinto muita falta dele. Ele era um comum pai para mim. Ai, ele era tão bonzinho. É, ele era. Ele sempre me ajudou muito. Desde que eu nasci, sempre me apoiou em todas as minhas loucuras. Sabia, meu filho? É, eu sei, rainha. Ele me contava tudo. Mesmo com toda dificuldade para falar, ele sempre me contava. Ele era um homem bom. Então, vamos embora para casa. Eu quero ir, que eu quero só deitar. E é isso. Tá, rainha. Mas não fique assim. Ele agora está em um lugar melhor. Ele sempre foi uma pessoa boa. Eu cumpri o seu propósito aqui. E ele falou para mim. Cuide bem da minha rainha, que é a minha filha querida. Ele vivia falando isso para mim. Ele sempre cuidou muito bem de mim, querido. Ele sempre cuidou. Vamos para minha casa. Vamos descansar. E é isso. Então, gente. Fique aqui na área. Eu espero que vocês tenham gostado desse ciclo de vida que a gente fez aqui da princesa, que agora virou rainha, né? E quem me ajudou aqui, que é o Jonas e o Rei Davi aqui também. Que é o Sending Blocks me ajudando aí, gente. Mas teve cada situação engraçada no meio desse vídeo que eu vou fazer questão de deixar. Porque, meu Deus do céu. Ele é uma comédia, gente. Mas muito obrigada, Sending Blocks, pela ajuda. E eu espero que vocês tenham gostado, se divertido aqui com o vídeo. Eu fiz com muito carinho. Foi a primeira vez fazendo o ciclo de vida. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer mais, tá bom? Meus amores, eu não falei a frase no meio do vídeo. Então, eu vou falar agora. Que é... A princesa é maravilhosa. Ai, eu coloquei isso aí. A princesa é maravilhosa. Então, coloquem nos comentários. E comentem ideias novas que vocês querem ver aqui no canal. Tá bom, meus amores? Ó, e lembrando... Não esqueçam de se inscrever e tudo mais. E ativar o sininho. Tudo isso que vocês já sabem. Sejam muito bem-vindos quem é novo. E lembrando que na minha descrição tem muitos produtinhos mega especiais que eu separei pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, um mega beijo aqui. E fui!